Moleque, aí arrebentaram, hein? Até que vocês dois dançam direitinho aqui, ó. Clacinho. Obrigada, senhor. Valeu, Josinho. Amanhã a gente vai lá no Giga. Vou lá comprar o sorvete pra ganhar o boné. Aqui o cupom lá. Amanhã? Amanhã não, Guébi. Eu se fosse vocês, ia lá hoje mesmo, viu? Ih, João, hoje não dá. A gente tá sem dinheiro. Amanhã a gente passa lá direto do colégio. Tá bom, vocês sabem, viu, Guébi? Agora, ó, eu não tenho nada a ver com essa promoção. Vocês tão me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tá, isso é coisa da dona Vilma. Alô? Então boa sorte pra vocês lá amanhã, né? Tá, obrigada, João. Valeu, valeu. Tchau, tchau, pai. Tchau. Ai, 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 jurezinho. Essa promoção vai dar dor de cabeça, meu filho. Para, Josinho. Qual o problema da promoção, cara? Ela não tá maneira. Ela tá maneira. Mas esse é o problema. Tá, esse é o problema. Você não conhece com a patroa? A dona Vilma comprou seis bonés. Tá distribuindo esse cupom pra todo mundo. Tá brincando. Não tô brincando, não. Seria sério, tá? É sério. O primeiro foi o que ela me disse, tá? Agora eu não sei se ela tomou bem a colher na cara, né? Aquela muquirana e comprou mais bonés. Não, pera aí, João. E se a molecada juntar o cupom, for lá trocar e... Não se beboné, cara? É. A maneira. Não é esse é o problema. Viu? Qual vai ser? Quer saber? Já foi. Vou cuidar de mim. Quer saber? Eu quero... Pessoal, por favor, aproximem-se, por favor. Vamos, agente. Vamos para a quadra, porque vai começar agora a última palestra da Semana de Educação no Trânsito. Ah, é? E quem é que vai falar hoje, diretor? É. Hoje é com o excelentíssimo professor Tiago. Valeu! Fica aí, galera. Hoje eu vou falar sobre a poluição que os carros provocam. Nem todos, né, Tiago? É verdade, é verdade. Vamos ver tudo que está sendo feito para diminuir essa poluição, né? Ô, Tiago, eu quero saber assim, por que alguns ônibus provocam essa fumação preta que sai assim... Ah, porque eles estão desregulados, né? Ah, rindo, deixa pra palestra. Ai, desculpa. Vamos, pessoal, vamos lá? Vamos lá. 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 Cuidado. Obrigada. Não, eu ia te ter essa hora da manhã. Muna, que bom que você voltou. Voltei ontem de viagem, bonitinha. E aí, como é que foi lá em BH? Foi bacana? Ai, fui ótima. Eu estava mesmo precisando dar uma esparecida. Voltei cheia de gás para correr atrás do meu Mateuzinho. Tia. Tia, o quê? O que está rolando, bonitinha? Me conta. Olha, se prepara, porque eu acho que você não vai gostar muito, não. Ai, fala logo, Clara. Eu estou ficando tensa. Tá, olha só. É o seguinte. A Cecília vai dar uma festa? A Songa Monga? Dando festinha? Ô, mulher, escuta. Ai, desculpa, fala. Então, aí parece que a festa da Songa Monga vai ser estilo festinha de 15 anos. Tá tudo bom. Sem, duzentos, duzentos e um, duzentos e um. Obrigada, senhora. A promoção foi um sucesso. Ô, dona Vilma. Ô, dona Vilma, será que a gente pode trocar uma ideia? Se for para pedir dinheiro, eu não tenho, tá? Tira o olho gordo daqui, porque a promoção de sorvete foi ideia minha. É, calma, dona Vilma, calma, viu? Não estou de olho no seu dinheiro, não, tá? Eu só quero saber se a senhora tem mais bonés aí da promoção de sorvete. Faz pergunta fácil. Não faz pergunta idiota, meu Deus do céu. Você não sabe que a promoção foi sucesso? Então, é claro que os bonés acabaram. Ah, é? Ah, é? Mas até onde eu sei, tem uma galera ainda que vai vir aqui hoje, tá? Para pegar o boné da promoção. E se a senhora não tem, sabe o que significa? Nós teremos problema, com certeza. Você acha que uma pessoa que tem esse bolo de dinheiro na mão tem problema? Eu não acho nada, tá tudo bem? Eu não acho nada. Eu só quero te alertar, porque eu não quero saber de confusão aqui no Giga. Que confusão, menino? Não vai ter confusão nenhuma. Para de ser pessimista. É só eu dizer. Olha, a promoção acabou. Ha, 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 acabou. É, sim, realmente, não tem razão. E o que você acha que as pessoas vão aceitar durante o ano? Claro que vão aceitar. Não sou obrigada a fazer promoção? Tem alguma arma aqui me obrigada a fazer promoção? Ora, ontem tinha promoção, tinha boné. Hoje acabou a promoção, tá? Agora, por favor, tira esse olho gordo das minhas oncinhas. Eu quero distância. Ah, desce as suas oncinhas aí. Eu quero distância. Sabe por quê? Sabe por quê? Quando eu tô entendendo cheiro. Oh, oh, oh. Cheiro, cheiro de problema no ar. Viu? Problema. Vai, 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 vai. Invejoso, invejoso. Vai, vai, vai. Cheiro de oncinhas. Cheiro de oncinhas. Olha aqui, que cheirinho bom. Hum, que cheirinho bom de oncinha. Ah, eu matei oncinhas. Ah, João não tem nada. Quer dizer que o Matheus vai dançar valsa com a Songa Monga? Então, exatamente. Ele e o Edu estavam disputando a vaga de príncipe encantado da Cecília. Pois o Matheus mandou muito melhor nos ensaios e foi escolhido. Festa de 18 estilo 15 anos. Nunca vi nada mais brega na minha vida. Olha, brega eu não sei. Mas do jeito que o Edu e o Matheus estão todos derretidos, essa festa vai pegar fogo. Ah, vai. E quem vai acender esse fósforo sou eu. O que você tá pensando em fazer, Bruno? Você já viu aquele filme que a garota vai toda produzida pro baile, de maquiagem, penteado. Chegando lá, leva um balde de lama na cabeça. Se você não viu, vai ter a oportunidade de ver agora, na festa da Songa Monga.